Salta porque eu não vim aqui, eu não vim as suas palavras, você vai sair. Glória a Deus! Vem lá, Mara. O açaí. Vem adorar a Deus, Adelina Vieira. Aleluia, Jesus! Vem adorar a Deus. Já tá no tabu de fonte, não adorar a Deus. Glória a Deus. Isso, aqui já tá reclamando que esse telefone novo, quando ele conecta o plug, eles entendem que tá no fundo de ouvido. Ele manda uma mensagem assim, dizendo que vai lá. Estragar a Deus. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor Jesus, né? Glória a Deus! Falar em adorar, moço, é adorar a Deus. Eu, assim, até peço a vocês, eu fico com vergonha também, sem graça, não quero que ninguém me olhe com ele assim, não, me olhe com ele. Qualquer um que mora aqui, qualquer um das pessoas, tá? Porque eu sou anti-ovacionismo, ostentações, a minha esposa me conhece, sabe? A gente ama estar simplesmente no meio do povo de Deus e não ficar com esse negócio, porque, assim, muito ovacionismo, eu tenho o maior medo de roubar a glória de Deus. E ele diz que a glória dele não dá pra onde, né? Deus dá pra gente salvação, cura, libertação, alegria, prosperidade e tantas outras coisas no combo aí que ele dá. Mas a glória dele é exclusiva. Glória a Deus! Então, a gente, quando uma vez Pedro estava aqui, usado por Deus, pra curar um colcho lá, chamado Formosa, quando o colcho foi curado, o povo ficaram tudo olhando pra ele assim, ele falou, varão, os irmãos, o que vocês estão olhando pra nós? Como se nós tivéssemos que fossem diferente de vocês. Mas tudo isso que aconteceu foi simplesmente Deus que fez essas coisas. Glória! Então, hoje nós estamos...